Existe sensação melhor do que acordar todos os dias em um ambiente confortável? Levanto todos os dias com disposição para mais um dia de trabalho. Antes de mais nada, eu dou uma olhada no tempo pela janela e já vou me preparar para começar o meu dia. Eu acredito que pelas manhãs somos muito mais produtivos e que este é o melhor horário para tirarmos da frente aquelas tarefas que mais exigem nossa concentração. Leio meus livros, checo meus e-mails, tento aproveitar ao máximo esses momentos de foco. Recentemente, comecei a testar trabalhar em pé. Percebi uma dinâmica melhor de trabalho, postura e circulação. Me sinto bem revezando entre trabalhar em pé e sentada. Além disso, ter um espaço organizado e confortável aumenta a minha produtividade. Relaxar um pouco também faz bem. Um pouco antes de sair de casa, também tenho o hábito de assistir um pouco de TV, aquela verificada rapidinha na série preferida. Minha sala é um dos lugares preferidos daqui de casa. Me sinto bem. Parece que é um pedacinho de mim. Depois que já fiz minhas tarefas matinais, verifico se não deixei nada para trás e saio de casa. Depois de um longo dia, preparo um prato leve e saudável. E no final de tudo, descansar para mais um dia é a melhor sensação do mundo.